Começar o vídeo aonde? Dentro do elevador! O elevador de onde? Do metrô! E a gente nunca entrou e a gente decidiu entrar hoje! Doze segundos depois... Vem, Daniel, não vou passar essa vergonha em novo. Gente, a gente apertou o elevador pra subir e a gente não sumiu! A gente ficou dentro do elevador e... E não tem número no elevador, então a gente ficou tipo sem parar. Ó, mas entrou uns idosos lá, eles acham que eles já sabem. Ai, Daniel, vem pra ir na escada mesmo. Meu joelho tá doendo. Coisa horrorosa, que vergonha. A gente ficou parado bem tranquilo lá dentro, achando que tava subindo. Tu sentiu subir? Não, tava cansado. Ninguém sentiu, ninguém sentiu, foi nada. Começando o vídeo toda cagada, minha gente. Oi, minha gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seja que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título e pela descrição, estamos tentando ir pra liberdade pela segunda vez. O que é que se sucede? O quê? Não parece, mas tô assim por dentro. Ah, nada. O que é que se sucede, minha gente? Naquele dia que eu filmei... Dá oi, Daniel. Tu não deu oi. Oi. Naquele dia que eu filmei pra vocês indo lá na Liberdade, nós fomos em um grande grupo. E tava, tipo, muito cheio. A gente não conseguiu andar. Não conseguimos entrar nas lojinhas que a gente queria. A gente não conseguiu experimentar coisas que a gente queria experimentar. Então, hoje a gente tá tentando ir pela segunda vez. Falou que todo mundo não prestava, que as pessoas atrapalharam alguém. Não, é porque era muita gente. E quando a gente anda em grande grupo, é mais difícil. Porque, tipo assim, tava num total de 10 pessoas. Imagina, 10 pessoas andando numa multidão. É muita gente. E aí, hoje tamo indo só eu e o Dan. A gente vai ver se lá não tá muito cheio. É o que tem, né? É o que tem, gente. E vou tentar gravar pra vocês também. Hoje tá um dia bem feinho, assim. Com ameaças de chuva forte. Com frio. Mas a gente não queria ficar em casa, não. Hoje é um domingo a gente quer. Hoje é um domingo. Eu, no caso. Ah, liberdade! Liberdade! É pra lá. Ai, tô me sentindo livre. Gente, toda vez que a gente vem aqui eu fico perdida. Toda vez. Eu só vivo duas vezes. Eita! Só vim duas vezes aqui de metrô. É a segunda. Eu fico perdida. Eu desci na porta ali e já tava tipo, oi? Ah, vou chegar gastando, minha gente. Olha que bonitinho. Essa banquinha tem várias coisinhas pra incenso e tudo mais. E no vídeo dessa semana, que eu não sei quando que saiu, eu comprei incenso. Não foi, Daniel? E foi você que escolheu os incensos. E o pessoal ficou rindo, viu? Porque você ficou falando a coisa dos incensos lá. Eu gostei desse, que é bem LGBT. Gostar assim? Eu gostei desse. Você quer qual pra você? Esse aqui do olho grego? Você vai tomar banho com incensos agora? Vou deixar o incenso no banheiro enquanto você toma banho e limpa tudo? Tá, então vou lavar esses dois. Mas tem várias opções. Eu tenho assim também de barquinho. Eu vou lavar esses dois aqui. Pronto, já cheguei gastando. Mas deixa eu dizer pra vocês um negócio. Eu e o Dan, a gente tá com a real intenção de tentar ir no e-coffee hoje. Não tá tão cheio quanto a gente veio semana passada, né? A rua, né? É, a rua. Mas aí a gente vai dar uma olhada na fila. Porque tem que compensar, gente. O Daniel, ele morre de agonia de ficar aí em fila pra comer. Eu não ligo tanto. Dependendo se eu quiser muito, eu até fico. Mas, é, vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, o e-coffee tá logo ali na frente, ó. Tão vendo? Meu dedinho apontando. Tem algumas pessoas na frente, mas não tô achando tão cheio, Dan. Vamos olhar mais de perto, né? Não. Definitivamente não tá tão cheio quanto semana passada. Nem se compara. Ó. É uma filinha razoável. O que é que tu acha? Vamos esperar, né? A gente nunca... É, vamos dar uma olhada na vitrine primeiro. A gente sempre tenta e nunca fica. Vamos olhar a vitrine. Vem cá. Ó, vou dar uma olhada só por cima. Eita. Tá vendo? Que tem pões, coisas assim. Doses. Coisinhas. Mas parece uma delícia. Bebidas. E deixando registrado que de todos os dias que a gente vê, vai ser a menor fila. Viu que eu dei luzes pra cá? É a menor fila. Isso. É a menor fila, pessoal. Venha você também para o e-coffee. Ok, ó. A gente tá aqui, ó. A fila tá aqui. E o e-coffee já tá aqui. E sempre que a gente vem, a fila tá tipo assim, ó. Bem mais lá pra baixo. É, é isso mesmo. Agora fala da sua barba. Minha barba tá parecendo que eu dei luzes pratos, mas foi exatamente o que eu fiz. Eu dei luzes, eu passei um pouco de descolorante. Ninguém acredita. Foi verdade. Olha, depois dessa fila toda, seu momento. A gente nunca chegou tão perto dessa loja. Olha. Tá emocionada. Tá a passos, a passos. Ó, ó, ó. Vou chorar. Ih, você está ansiosa? Não, eu tô com o come. Mas tu já provou esse treco, né? Não, eu comi só... Nossa, o quanto eu comi? Ah, e foi mínimo. Eu pedi um negocinho pra eu dar vida. Sem mínimo. Foi. A fila demora tanto que a moça veio oferecer um chá. É gostoso, né? E eu não gosto de chá não, mas é um cházinho gelado de jasmini com limão. Tem gosto de incenso. Mas é gostoso. Não é ruim não, de verdade. E eu nem gosto de chá, viu? Não gosto de nenhum. Esse é bom. Frutas ressecadas. Gostoso. Mas tem gosto daquela flor de cemitério. Música 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 Tamo dentro, galera. Tamo dentro. E olha que lindo. Nossa. Vou mostrar mais de cima pra vocês verem, ó. E assim, eu nunca experimentei. O Dan tá virado nessa pizzazinha aqui, ó. E eu nunca experimentei nada daqui assim de salgado. Mas a aparência, pelo menos... Eu me pego muito pela aparência. Olha esse chá. E a aparência é muito boa. Olha, eu tô botando aqui em cima. Olha aqui que bonitinho esses docinhos. Ai, uma gracinha. Deve ser bem molinho por dentro. O ambiente daqui... Gente, eu sei que já tem vários vídeos na internet sobre o lugar. Mas é a minha experiência, então eu vou filmar, realmente. É bem bonito. É bem clean. Eu acho tudo muito, sabe... Ai, não sei explicar. Acho clean. Acho bonito. Aham. E tem uma mesinha. A mesinha é funda no chão, ó. Tão vendo? Gostei. Ó, agora eu tô mais de pertinho. Consegui mostrar pra vocês, ó. O coelhinho tá solitário, mas aqui em cima tá a trupe dele. Tem mais, ó. Tão vendo? E eu quero que vocês coloquem nos comentários qual que é o mais bonitinho. O de ursinho, de coelhinho, de limão, presente, panda, abelha, coração ou ovo? Eu acho mais bonito o limão. Ai, o limão tá perfeito, gente. E depois o ovo. Cuida mais linda. Se fosse o terceiro, seria o coração. Esse de limão deve ser bem azedo, bicho. Ele deve ter tipo aquele creme de limão mesmo. Eu não posso comer limão, mas tu pode, né? O ovo deve ser o quê? Sabor de ovo? Deve ser sabor de ovo. Ai, gente, mas tu dá uma gracinha, meu Deus. Eu acho que o meu preferidinho é de aparência o limão, mas de gosto não, que eu não gosto. Mas de aparência o limão e eu acho que a abelhinha. Achei bem bonitinha. Achei essa boca. Ah, eu gostei, achei bom. Parece que ela engoliu um pão inteiro e ficou formado de um pão. Olha o ovo, olha o ovo, gente. O Daniel tá vibrado de ovo. Ai, muito lindo, né? Que delicadeza pra fazer um negócio assim. Gente, olha que bonito. Dá filha pra ver a moça fazendo, ó. Deixa eu ampliar pra vocês entenderem. Ai, agora eu vou estar no peito. Ai, que lindo. E eu tô passada, gente, ó. Tem tênis, canecas, garrafas, ó. Tudo da marca. Eu já peguei a comidinha que sai nessa primeira bancadinha aqui. E a bebida agora eu tô esperando que saia nessa. Ó, foi rapidão. Acabei de pegar. Que bonito. O Daniel escolheu bem. Foi ele que escolheu a bebida, gente. Deve ter uma delícia. Esse é de caramelo. E antes que vocês me julguem, a gente não pediu comida pra dois. A gente pediu pra um só, porque a gente tá de dieta. Então tudo a gente vai dividir em dois. Olha, que bonito. Eu mentindo aqui no Stories, dizendo que é tudo fit. Ah, mentiroso. Mas eu tô falando pras pessoas que a gente pegou pra dividir tudo. Olha aí. Agora a gente se organizou. Tô organizando vocês aqui. Estamos no lugar mais até a chegada. Para de meter a língua no negócio. A blogueira é o negócio assim. Você primeiro compra a comida. Aí você tem que gravar até ela ficar quente. A gente grava, tira foto. Para de lamber. Oh, que coisa feia. Para de lamber. Vamos experimentar junto. Bora, bora. Daniel é nervoso. Bora. Para. Presta atenção. Ó. Vamos experimentar primeiro aqui a bebida. Vamos dentro de que tu vou pra cá. Calma. Não trago mais. Aquela, mãe. Não trago mais. Vai. Vamos experimentar. Gostei do ameduinho no fundo, não. É aguadinho, mas é gostoso, gente. Gostoso é sem cima. Não, eu gostei. Vamos dar uma misturada assim, ó. Pega o biscoito. Pega um biscoito tu. Vamos experimentar esse biscoitinho. Com o chantilly, o gostoso. O caramelo é gostoso. O chantilly, não. Gostoso. O biscoito é gostoso. A bebida, ela não tem cara de que você vai enjoar até chegar no final. Porque ela é bem fraquinha. Não é? O açúcar que tem nesse biscoito aqui é o açúcar de um mês. Ele é bem doce. Ah, gosto de canela, né? É tipo canela e mel o biscoitinho. Muito bom. Nossa, muito bom. A gente ia pedir uma outra, mas não tô arrependida. A gente não ia gostar dessa. Da rosa? É. Vamos tentar beber agora. O biscoito da roupa. É, o biscoito... Vamos deixar pra beber depois. A gente vai deixar a bebida um pouco do lado, porque o biscoito tomou completamente o gosto do negócio. Vamos experimentar o salgado? Bora, a gente tem que comer, hein? Porque eu ganhei o tempo. Oxi! Porque o pessoal fala muito bem desse salgado aqui. A gente é um pardo. O pessoal fala muito bem desse salgado. Meteu a mãozona podre. Aqui é um pedaço desse aqui. Por que tu tem que me servir? Você quer se servir só assim? Eu quero... Tira a pata e... Para de gritar! Porque você não me esperou. Porque você demora muito, eu tô aqui pra comer. Ah, que fez. Vai, vamos experimentar. Bom, parece doce. Ele tem umas coisinhas doces. Muito bom. É meio adocicado. Eu tô sentindo mais doce do que salgado. Nota 10 de 10. E tu, nota 10 de quanto? 10 de 10. Nota 10 de quanto? Nossa, muito bom. E o creminho dele também não é enjoadivo. Eu tô achando que tudo é assim aqui. Uma coisa mais softzinha. Porque o nome é soft pão de alho. Soft, não sei o que. Eu acho que é justamente por essa coisa de você comer e não enjoar. Eu tô sentindo o alho ainda não. Mas é um pãozinho de alho. Eu sinto, sim, um leve gosto assim de alho. Nossa, bem bom. Leve gosto de alho. Mas ele é mais doce pra salgado. Não é? Então é, eu quero comer um salgado. Vou pegar um pão de alho. É doce. Mas é estranho que ao mesmo tempo é salgado. Mas é mais doce. Mas é doce. Mas depois vem um salgado. Ah, é estranho, né? É estranho. Agora que a gente já limpou o nosso paladar. Já. Vamos a opção doce. Vamos. Cadê a faca? Cadê a primeira mordida? Eu queria partir. Vamos tentar morder assim do lado? Do lado? Tipo eu e tu. Vamos. Eu mordo assim, tu mordo assim. Não dá. Nesquik. Eu senti cheiro de trigo cru. É trigo cru, sim. Eu senti gosto de Nesquik. Trigo cru, isso aqui, ó. Você tá sentindo gosto? Esse não é cheiro de trigo cru. É porque é um pãozinho bem artesanal mesmo, assim. E aí eu acho que aí tem sangue. Então não assou. Corre desse outro lado, né? Do meu lado não tá lá. Então eu acho que é a massa que ele faz na hora. Ele bota lá no forno e não assou ainda bem. Não, tá bozinho. Come desse outro lado. Claro que tá bom. Tem um monte de doce, um monte de coisa. Hum. De novo. Não é enjoado. Né? É enjoado. Eu pensei que eu ia ficar achando esse creme. É... Mas não é. Ele não é doce, doce. É bem levinho. E aí a fruta em cima tá bem fresquinha. E o pão só é rosa, não tem sabor. Hum. O creme de dentro. O creme de dentro tem gosto de distrito. Bem leve. Mas não é sabor. E o sabor vem do morango. Gostoso. E é um sabor azedo. E o morango tá fresquinho, durinho. Se você querer um morango meio capuzo, assim, não ia ficar bom, não. É um morango de qualidade boa, assim, tipo, bem fresco mesmo. Ou seja, é feito uns sabores, assim, mais aguadinhos, pra comer várias coisas. Sim. Como tudo é baratinho, aí fica acessível, né? É, tipo, ó, os lanches... Eu tô mentindo, eu tô achando... Não, eu vou botar o cardápio aqui na tela pra vocês verem, ó. Os lanches eu não achei caro, não. Os mauruzinhos, os pãozinhos, tava 18 reais. Não é caro, porque se você parar em qualquer, tipo, qualquer lugarzinho, assim, de esquina, vai ser... Tudo caro aqui em São Paulo, pra mim. Aqui em São Paulo, mas você não mora mais em Recife. Em Recife, o cara é 10 reais. Não vai. Ó, gente, pra mim tá aprovado, tá? Eu não sei se é porque eu fui nas coisas que mais as pessoas elogiaram. Ah, mas é bom, né? É bom, né? Mas, assim, é porque tem muita gente que fala que não é tudo isso. Tem muita gente que fala que tem muita coisa a ver. Não, não é tudo isso. Eu queria morder um pedaço de doce que desse dor de cabeça. Aquele doce bem saboroso que você, na terceira mordida, não quer mais comer. Pode deixar de dieta. A gente dá. Mas a gente vai morrer triste. A gente tem que malhar e tá feliz. Vira o morango. Bandeja vazia. Só sobrou um pedaço de chiclete aqui, ó. De pão cru. Daniel se esmou que a massa tá crua. Pra mim não faz diferença. Eu não me importo. A consideração final pra mim é a mesma do início. É gostoso. É gostoso, sim. É bom, gente. Eu adorrei. Achou adorável? Achei. Viria de novo? Não. Eu amei. Gostou? Gostei. Gostei. Achei adorável? Achei. Viria de novo? Não. Então viria de novo. Por quê? Porque eu acho que o sabor, o que conquista a gente que quer comer o doce, é o doce. O que conquista a gente que quer comer o salgado, é o salgado. Mas é que o tipo de disciplinário é diferente. Às vezes o que eles estão se inspirando, o enfoque, a inspiração, ou de fato ele é uma coisa de um alto. Então, se tem menos açúcar e menos sal, diminui o preço. Se o preço tá alto, eu prefiro outra coisa. É o hype, é o momento. Porque, por exemplo, pizza, pizza é salgada. O salgadinho daqui é o tamanho de uma pizza. Quer dizer, é o preço de uma pizza. Pirangueiro, eu falo da pizza. Eu falo do valor. Eu gostei bastante, mas não seria um lugar que eu me viciaria de vir, porque é como o Danto falando. Às vezes você só quer comer um doce, que é doce mesmo. Aqui é um lugar mais softzinho mesmo. Essa bebida, qual é o sabor que eu sinto? Pega o leite, passa no liquidificador. Com biscoito maisena. Com biscoito maisena e põe açúcar. Só a delícia. Não, não adianta ser exagerado, gente. Tem coisa de caramelo. Não, tem caramelo em cima. Aí depois que você come o caramelo, foi do Deus o caramelo. Que é pouco. Pouco caramelo. Já viu o Mantenha exigente, minha gente? Ele baceta todo. Claro, isso aqui não é o Seu Zé da Esquina, não. Tem que ser delicioso. Não é porque o copo é bonito, não é porque o lugar é bonito. E eu vou levar o copo embora, tá? É de plato, Gorda, vai lá, lá. Vou levar comigo, né? E aí, Mami Moré? Vou mandar mais um copinho, gente. E se você encontrar mais coisas legais, eu mostro pra você. Menino, para de brigar. Daniel brigando com o negócio antes de ir embora. Levante, levante. Levante, se acalme, se acalme, se acalme. Menino, o que é isso? Me dá meu copo, eu vou levar. Olha eles. E entramos naquele shoppingzinho. Eu esqueci, sabe? Tu lembra o nome desse shopping? Aquela grande galeria que tem aqui dentro do... Na Liberdade, né? Quer ir pra onde? Pra lá? Que tem bastante coisa. Tipo, acho que tem uns cinco andares isso aqui. E aí tem de tudo. Tem vários vídeos aqui no canal nesse lugar já. Hoje eu vou mostrar pra vocês por aqui o que eu achar de mais interessante. Porque já tem pelo menos uns três vídeos aqui. Gente, um lugar que a gente sempre bate ponto é nesse quiosquizinho que vende essas luminárias, ó. É a coisa mais linda, não é, Dan? A gente sempre fica apaixonada pelas opções. Daqui de baixo, a do Darth Vader. Essa aqui é mais bonita, né? Eu gostei. É bom. Daqui de cima, disparado, eu acho a... Ó, a do Corrida das Blogueiras, gente. Amei. Mas... Ai, todas são lindas. A dos Peck e Meio, eu queria todas. Mas olha que bonitinho os negocinhos, os bichinhos ali, ó. Coisa mais linda. Olha aquela granada, gente, lá em cima. Eu vou comprar todos agora. Compra, vai. Compra, compra, compra. O que eu sempre falo pro Dan é que a gente nunca se programa na decoração da casa e acaba sempre gostando de tudo. Daqui a pouco a casa tá um cacareco. Era aquela cabecinha do Harry Potter, gente. Esqueci o nome. É, mas tem várias coisas, ó. Varinhas e... Tutopão. O que é isso? Poções? A mandrágora. Coisa mais linda. Fortuna. Ah, Félix Fortunio. Olha, gente, agora a gente tá aqui nos brinquinhos, que também é um lugar que a gente sempre bate ponto. Ó, coisa mais linda. Tem várias opções. Esse de acrílico tá muito bonitinho. Olha esses aqui de acústico, que perfeição. Meu Deus, olha esse de poodle, Daniel. Não, esse aqui de poodle tá muito bem feitinho. Olha aqui. É aquele balãozinho de poodle. Isso aqui é caneta? Não, é pra abrir garrafa. Ah, tá. Nossa, amei esse aqui de poodle, gente. Eu fui no banheiro, eu lavei o meu copo. Para de botar o dedo na minha boca. Eu não vou botar o dedo na sua boca. Eu fui no banheiro, lavei meu copo. Chegamos num segundo andar. E aqui tem muita coisa de cosplay. Por isso que tem muita peruca, ó. Muitos bonequinhos lindos. Clara sabe o nome de tudo isso aqui, minha gente. Eu não entendo nada. Daniel é andando nesse lugar e reclamando, minha gente. 24h25, quem não ia querer essas pessoas? Clara ia querer, com certeza. Para de reclamar. Tudo tem quem queira, meu filho. Tudo tem quem queira, tem quem ame. Ai, que loja bonita, amei. Nossa, é coisinha de cachorrinho. Tô apaixonada. Ai, vamos olhar, por favor. Chanel jamais deixaria na perna. Jamais, jamais, jamais. Ai, gente, amei a loja. Eu não conhecia, não. Olha só o que ele pergunta. Só pergunta coisa de terror. Mas, ó. Tem bastante variedade, tá vendo? Viginho. Ô, Daniel pagou só de coisa mórbida. Foi dois mil livros. Eu vou mostrar pra vocês, enquanto ele tá ali, essa lojinha que parece o banheiro do Fih do Edu, ó. Que coisa mais linda. É toda cor de rosa a loja. E aí vende bastante óculos, mas olha o que tem aqui embaixo. É roupinha pra cachorro. Várias roupinhas assim, ó, pra doguinhos. Coisa mais linda. Tem até capinha de chuva. Ah, valeiro do zodíaco. Apenas. Então me segura e me leva. É, né? Nossa, mas muito bonito, né? Que é esse do meio que tá tão em destaque? Hum, não conheço nada. Olha o tamanico dessas coisas aí, gente. Olha o Titanic afundando. Ah, meu Deus. E é uma cena acontecendo ao redor dele, tá? Tá todo mundo se afogando mesmo. Olha aqui. Esse barquinho. Que coisa que eu não consigo filmar as pessoas se afogando. Oh, oh. Jack Rose. Gente, eu tô passada. Que bonitinho. O Dan achou essa blusa dele. É Freddy Krueger, Daniel? Legal. O Danilo achou uma loja ali, minha gente, de armas e espadas e armoides. Vou achar pra vocês. É bem bonito. Mas eu fiquei pensando. E se aquilo cair na cabeça de alguém? Que é pendurado no teto. Já é esse aqui, ó. Aí lá de cima dá pra ver. Tem um monte. E aqui também, na loja, tem fila. Tem muita coisa. Isso aqui é pra o quê, Daniel? Tu sabe? Mais pra lutar. Aquela pá, 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 pá. Entendi. E tem várias coisas aqui dentro também, ó. Tem uns arcos. Bem bonito. Mas eu fiquei mais impressionada com aquelas ali, ó. Bonita, né? Olha o detalhe. Tá se divertindo? Eu tô me divertindo. Tá, né? Ele tá vendo as cabeçãs, Gil. Olha os cabeçãs, Gil. E todo o que a gente assistiu quando era criança, tá aí. Nova sensação da internet. Vamos embora, gente. Tamo saindo aqui do Sogo Plaza Shopping. Alguns momentos depois. E tudo termina em Hello Kitty. Ó, Daniel. Cansadíssimo. O Daniel tá exausto, minha gente. Olha a cara. Mas, ó, pedimos a comidinha preferida da gente. Tamo aqui no Iteásia. Quase que não sai, gente. Tô solucionando. Tamo aqui no Iteásia. E a diferença desse lugar. Ah, semana passada a Rede Vida tava lotada na Feidã. Agora não. Agora tá bem tranquilo. Olha aqui. Não tem nem fila, nem nada. Ó. Nem fila, gente. Tô passada. Agora a gente vai comer. E muito provavelmente, daqui a gente já vai pra casa. Então eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa carnezinha de domingo. Deixa o like. Não esquece disso. Deixa já no início do vídeo, tá? E ativa o sininho porque tá saindo o vídeo de domingo a quinta-feira. Pra vocês não perderem nada. Se perdem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.